Seu freio tá ruim? Meu freio tá bom, meu freio gruda O meu também Eu vou colocar um cabinho de aço no Zé pra me começar a andar rápido É, só assim Quando abre puxa, quando abre puxa Você tem que andar atrás de mim sem colocar freio Porque eu ando freando pra caralho Chama Boa 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 Toma!